Mediclin André Maggi e Cartão Viva Mais Dois Pinheiros apresentam Especial Ranceníase. Até agora a gente descobriu aqui no Especial Ranceníase, produzido pela 93FM, o que é a doença, o que ela causa, o tratamento, tanto com medicamentos e também com a fisioterapia. Nesse quarto episódio vamos tratar de um assunto muito importante, o preconceito. Dentro do meu trabalho, uma pessoa comentou comigo, falou, olha, você tem que começar logo esse tratamento, porque senão você pode passar isso para todo mundo aqui. A primeira orientação que eu tive, dentro da rede de saúde, é que eu não devia comentar com as pessoas que eu tinha ranceníase por causa do preconceito. Não é apenas a Valdirene que sofreu e sofre com o preconceito das pessoas que não entendem o que é ranceníase e fazem julgamento precipitado. A falta de informação acarreta em vários outros problemas muito sérios. É justamente a desinformação que leva o preconceito, que traz o medo, a insegurança, a desconfiança. De acordo com o psicólogo, toda essa problemática pode desencadear na perda da interação social, no relacionamento familiar e, muitas vezes, chegando até o suicídio. Muitas vezes, a pessoa acaba tendo uma perda, uma baixa autoestima, um desânimo em desenvolver as atividades que normalmente ele desenvolvia, por conta dele não se enxergar bem ou dele se preocupar demasiadamente o que o outro pode pensar dele. Além dos efeitos colaterais dermatológicos causados pela doença e pela medicação do tratamento, o psicológico de quem sofre com a ranceníase também fica muito abalado. Isso por conta do preconceito que ainda é muito grande. E aí a pessoa começa a se sentir igual a esse corredor, vazia e no escuro. Enquanto eu não comecei esse tratamento, eu vi pessoas me olhando torto. Quando ela é visivelmente detectada pelas outras pessoas, sem dúvida que ela atinge o indivíduo de uma forma mais severa, onde ele tende a se esconder, a não querer sair, fazer as suas atividades. Muitas vezes ele tem medo de abrir o problema que ele está passando, de contar para outras pessoas, justamente com medo de que essas pessoas vão se afastar dele ou que ele possa vir até perder o emprego. É nesse momento que os colegas, amigos e principalmente a família apoiem e dê todo o suporte que a pessoa que sofre com a ranceníase precisa. Eu diria que é imprescindível. Quando a pessoa se sente pertencente a um grupo, de uma sociedade, ela se sente mais satisfeita, ela se sente mais segura. Então aquele medo, aquela tristeza, desânimo, ao ela ter o diagnóstico da doença, ela passa a se sentir mais vigorosa, mais encorajada a lidar com o problema. Valdirene ainda sente o peso que é tudo isso. E para ajudar outras pessoas, já tem planos para o futuro. Eu estou buscando lançar um blog, um canal, alguma coisa assim na internet, para falar sobre isso, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Para que outras pessoas, quando chegar num diagnóstico desse, que elas tenham a ideia do que vai passar, do que vai ser. No próximo e último episódio, nós vamos falar como estão os casos em Sinop, quais as ações que são feitas em relação à doença e mostrar que a ranceníase tem cura. Cartão Viva Mais Dois Pinheiros É o cartão de benefícios que cuida da saúde da sua família. Descontos em exames como mamografia, ressonância magnética, raio-x, entre outros. E benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral familiar, entre outros. E o que é melhor? Uma mensalidade que cabe no seu bolso. E você concorre a 10 mil reais por mês. Ligue agora, 3531 5093. Cartão Viva Mais Dois Pinheiros, rede alternativa de saúde. Começo de ano, é hora de garantir que a saúde está em dia. A MediClean é uma clínica com diversas especialidades médicas, psiquiatra e psicólogo, neurologista, dermatologista, pneumologista, clínico geral e urologista. Consultas com preços acessíveis para toda a população. Desconto ainda maior para quem tem o cartão Viva Mais Dois Pinheiros. Agende sua consulta. MediClean, 3531 7098 ou 99713 9417. Na Avenida André Maggi, próxima UPA.